Mas tem que ter atenção. São Paulo vem muito bem na competição, então a gente tem que respeitar, mas a gente tem que jogar para cima para ganhar. Maicon, que postura dá para esperar hoje depois do jogo contra o Vasco? Não, tem. Às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, mas também não está tudo errado. Assim como a gente ganha, não está tudo certo, a gente tem que estar sempre melhorando. Foi um jogo que a gente tem que tirar de exemplo para que não aconteça mais, porque para brigar por título a gente não pode atuar dessa maneira e a nossa equipe é bem consciente disso, a gente sabe, mas o futebol é assim. Às vezes a gente não está no dia legal e as coisas não acontecem e hoje a gente tem uma oportunidade de dar a volta por cima e fazer um grande jogo. Valeu, valeu, Maicon!